Boa noite, bem-vindos a mais uma Tertula de Acréscimo, hoje dedicada à propriedade rústica e aos espaços forestais. Aos espaços forestais estão associados benefícios sociais, ambientais e económicos. Todavia, fruto de opções de gestão, esses espaços podem também estar na base de diversos riscos, também eles de cariz social, ambiental e económico, que pelas características das produções cilícolas em eles associados, tais riscos podem perdurar entre gerações. É saber que o direito de propriedade está consagrado na Constituição da República Portuguesa, o que se entende como um direito fundamental de natureza análogo aos direitos de liberdades e garantias. Todavia, esse direito não é absoluto. Entre outros domínios, a lei pode adequar o uso da propriedade à política de ordenamento e reconversão agrária e de desenvolvimento forestal, de acordo com os condicionalismos psicológicos e sociais do país. O objetivo desta tortúlia é abordar quais os deveres que podem estar inerentes à posse e ao uso dos solos de ocupação forestal e para nos ajudar a refletir sobre esta questão, temos connosco e como orador Pedro Vinho do Amaral, que é professor da Escola Superior Agrária de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra, é investigador do CERNAS, do Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambientes e Sociedade e é também consultor do Centro de Estudos Regionais e Urbanos do Instituto Superior Técnico. Para nos ajudar na moderação do debate, temos também connosco Miguel Midões, que é jornalista da TSF, enfim, tem algumas participações entre várias reportagens no Terra à Terra e é professora de junto convidado do Instituto Politécnico de Viseu. Aos dois, muito obrigado pela vossa colaboração. Queria só ainda agradecer a colaboração da PASC Casa da Cidadania, que nos dá o apoio operacional para estas nossas tortulhas da Crescim. E então pedir ao Pedro que iniciasse a sua intervenção. Bem, olá, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Miguel, na qualidade de infantil e morador. Boa noite aos restantes, as restantes pessoas que nos estão aqui a acompanhar. Tenho muito gosto de estar convosco e aproveito também para pedir desculpas por este ligeiro atraso que aqui houve. Eu enganei-me na agenda eletrónica. Cheguei a pensar que o evento fosse amanhã, mas tinha sido antecipado para hoje. Enfim, houve alguns equívocos que levaram este ano 13. Bom, eu vou partilhar convosco algumas reflexões sobre questões que se prendem com o rendimento forestal numa perspectiva do direito, mas não no direito puro. Eu não sou um jurista, embora tenha alguma formação na área, mas do direito aplicado, o que é que ele significa concretamente em relação à realidade forestal que nós temos no nosso país. E faço isto porque eu estou a crer que, neste momento, alguns dos principais obstáculos ao bom ordenamento forestal do nosso país e ao bom aproveitamento tanto das suas virtudes, das suas potenciais económicos como ecológicos e ambientais, resulta do facto de nós termos algumas figuras do direito de propriedade e direitos conexos que já não são adequadas à realidade que vivemos. E eu começaria por dizer que o que é que nós entendemos por direito de propriedade? Bom, o direito de propriedade é o direito de usar, usufruir e abusar de uma coisa, de um objeto. Os juristas normalmente utilizam a terminologia em latim, que tem ligeiras matizes de significado, é o tendi, feruendi e etabu tendi, portanto, é a faculdade de uma pessoa poder usar o que é seu, usufruir da riqueza que advém desse mesmo uso e, finalmente, abusar desse bem no sentido tem que dar o destino último, destruí-lo, oferecê-lo, vendê-lo, arrendá-lo. Portanto, as nuances são muitas. Mas a questão importante que nós temos que ver com o direito de propriedade, que nos interessa pelo ordenamento forestal, é saber se o direito de propriedade deve ser um direito ilimitado ou não. Portanto, na questão do abutendi, se uma pessoa pode, se tem o direito de abandonar um imóvel, um terreno, se tem o direito de o destruir ou não, se tem o direito de vedá-lo a terceiros ou não. E nós constatamos que não. Isto é, o nosso direito de propriedade, tal como está considerado a partir do Código Civil de Seabra de 1866, não estou a falhar em memória, é um direito que concede ao proprietário de um bem, seja ele bem móvel ou bem imóvel, plenos poderes sobre a coisa. Isto é, plena in res potesta. O proprietário pode fazer tudo, absolutamente tudo, a partir do que entende da propriedade. E importa ver que esta ideia de que o proprietário pode fazer tudo da sua propriedade, estende-se aos bens móveis e aos bens imóveis, e está plasmada no Código Civil. É importante ser dito que esta concepção de propriedade é muito diferente daquela que vigorava no Antigo Regime, no Ancien Regime, portanto, antes das Guerras Liberais e antes do século XIX, onde o conceito de propriedade desdobrava-se em muitas matizes, muitos significados. Havia as propriedades aludiais, as propriedades anfiteúticas, os foros, por um lado. E a propriedade antiga, a propriedade antes do Código Civil de Seabra, nem era bem claro se quem é que era o proprietário, se era efetivamente um indivíduo, ou se era a família, ou se era como antigamente se designava na legislação antiga, se era a casa. Isto é, nós hoje em dia assumimos que uma pessoa física pode ter um objeto imóvel. Isto nem sempre foi assim, nem todos os povos defendem esta ideia. No Ancien Regime é muito comum que não era o sujeito que era proprietário de um bem, era a sua família alargada, que era proprietária de um conjunto de terrenos, mas que muitas vezes estavam, era uma sub-enfiteuse de uma propriedade da Coroa, enfim, era um regime muito mais complexo. Mas o ponto fundamental que eu quero dizer é que em 1866, em Portugal, criou-se uma figura, com o nó do Código Civil, criou-se uma figura em que o proprietário pode fazer tudo sobre os seus terrenos. Mais tarde é que começou a haver legislação, normas, que emanam da Constituição, que emanam da legislação ambiental, que vão limitar esses direitos de propriedade. O nosso ponto de partida é que o proprietário pode tudo, fazer absolutamente tudo o que quiser sobre o seu imóvel. E depois vamos limitar. Este é um ponto de partida diferente daquilo que poderá haver, por exemplo, no direito anglo-saxónico, em relação à propriedade, e que noutros países, noutros sistemas jurídicos, noutros tempos e noutros lugares pode parecer. Mas o nosso ponto de partida é este. O proprietário pode tudo no seu imóvel. Tudo. E a grande discussão, em termos de doutrina jurídica, que divide os nossos juristas, os nossos pensadores políticos, desde o século XIX até os nossos dias, é saber se a propriedade deve ter alguma função social e, mais tarde, mais recentemente, se deve ter alguma função ambiental. Devo dizer que as consequências práticas de falarmos de uma função social da propriedade ou de uma função ambiental da propriedade traduzem-se na prática numa limitação ou numa ablação parcial dos direitos de propriedade. E, portanto, esta é uma situação extraordinariamente controversa do ponto de vista ideológico, em que nós podemos ter, desde pensadores de uma direita libertária, que consideram que não deve haver a mais pequena limitação, a mais pequena função social ou ambiental da propriedade, até outros pensadores, podem estar situados mais à esquerda ou com uma mentalidade mais coletivista, em que dizem que em rigor não devia haver propriedade de maneira nenhuma, que a propriedade devia ser toda coletiva e, na prática, os usufrutuários de propriedade deviam ser concessionários. E situa-se, e sentir-se, naturalmente, todas as matizes intermédias sobre o que é que é a função social e a função ambiental da propriedade. Devo dizer-vos que esta doutrina jurídica não é também somente doutrina jurídica, é também doutrina teológica. Um dos documentos mais importantes para a formação da doutrina jurídica sobre as limitações aos direitos de propriedade é a encíclica Papal Reanovarum do século XIX, que começa, que é das primeiras grandes manifestações institucionais a favor de uma limitação dos direitos de propriedade e a estabelecimento de limitações sociais ao usufruito da propriedade. Isto depois implica, em termos práticos, por exemplo, controle de rendas pelo parque dos senhorios, serventias para solos agrícolas ou águas, implica toda uma série de cedências que o proprietário tem de fazer em relação à sua propriedade para que ela cumpra a função social. E nós podemos também dizer que a encíclica Papal do Laudato Si, de 2015, também veio tocar, em certa medida, na questão, embora não diretamente, na questão da função ambiental e social da propriedade, sendo que agora a doutrina oficial da Igreja é que a função social e a função ambiental são, na prática, as duas faces de uma mesma moeda. Limitar os direitos de propriedade face àquilo que se estabeleceu no século XIX, que o proprietário pode tudo. Agora, podemos dizer, mas estas são questões ociosas. Isto é uma questão ociosa, uma questão teórica. Não, é uma questão, como todas as boas teorias, têm enormes aplicações práticas. Nós resolvemos se a propriedade deve ter uma função social ou ambiental e já agora é uma função económica, vai-nos depois plasmar-se na Constituição, depois na Constituição, deveria, a Constituição e a legislação que nela se escora, devia impor limitações ou funções aos direitos de propriedade. E dar um exemplo, exemplos práticos disto que eu quero dizer. Consoante que nós entendamos que a propriedade tem ou não tem uma função ambiental, nós podemos considerar mais ou menos lícitos que em sede de planos de atores municipais haja restrições à plantação de espécies de crescimento rápido ou à Constituição civil ou à exploração de pedreiras e tudo mais. Se, pelo contrário, nós defendemos que a propriedade não tem nenhuma função ambiental ou social, o proprietário, em verdade, deve poder fazer tudo aquilo que quiser e, na prática, a legislação ambiental de nada serve. Ou seja, o que eu estou a dizer, ao fim ao cabo, é que nós temos, nós temos, a nossa legislação é controversa, nós temos, por um lado, um Código Civil a conceder determinados direitos e, depois, por outro lado, temos a Constituição, já a Constituição que nasceu do 25 de abril, que estabelece uma função social da propriedade, estabelece a nossa Constituição da República Portuguesa, é importante ser dito, que também prevê, em certos casos, por exemplo, a expropriação de meios de produção ou abandono. Ou seja, se a Constituição Portuguesa fosse levada às últimas consequências, 35% do território já teria sido expropriado. Isto está no corpo da lei. Agora, a questão é que é a letra morta, é, efetivamente, a letra morta, assim como as centenas de milhares de fogos habitacionais que estão devolutos no país já teriam sido expropriados. Mas nós temos, do outro lado, o Código Civil a conceder direitos de propriedade ilimitados, a Constituição a limitá-los, mas a Constituição também, por outro lado, remete para a lei em geral, particularmente naquilo que tem a ver com os códigos de expropriações, no caso do Estado que quer expropriar bens. E, por outro lado, essa legislação que condiciona o uso da propriedade, desde a década de 80, desde a lei de bases de 1986, a lei de bases do ambiente de 1986 em diante, começa cada vez mais a impor limitações sobre limitações ao uso fruto da propriedade. Tanto é assim, tanto é assim que, se nós quisermos consultar uma carta de condicionantes de um plano de atua municipal, e aproveito para recordar aquelas pessoas que não estiverem familiarizadas com o plano de atua municipais, aproveito para recordar que um proprietário de um solo rústico, se quiser saber basicamente o que é que está autorizado e o que é que não está autorizado a fazer no seu terreno, deve consultar o plano de atua municipal, particularmente a chamada planta de condicionantes, que é aquela onde está estipulado o que é que é a partida a legislação geral e abstrata para todo o país, impõe com limitações aos seus direitos de uso, e depois, finalmente, deve consultar também a carta de ordenamento, a planta de ordenamento em que o município, face às limitações que as constituições, que as condicionantes impõem, decidem politicamente qual vai ser o uso que vai dar a cada território. Portanto, o proprietário, na prática, o que é que tem? Por um lado tem, repito, um código civil, uma constituição que reconhece os seus direitos de propriedade, por outro lado tem um código civil que os torna praticamente ilimitados e depois confronta-se com uma legislação ambiental e confronta-se com uma legislação de ordenamento do território que o vai limitar. Como devem calcular, os potenciais para conflito aqui são muitos. Consoante uma pessoa que se decida entrar em litígio em tribunal e jogar umas leis contra as outras, muitas normas de utilização da sua propriedade poderão estar alteradas. Mas, eu repito, uma pessoa pega numa carta de condicionantes e vê que a propriedade privada está delimitada por figuras como Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, servidões militares, servidões aeronáuticas, áreas percorridas por incêndios, perímetros de proteção a monumentos nacionais, escavações arqueológicas, radiofaróis, zonas não identificando e para obras públicas. Eu poderia ficar aqui a enunciar umas quantas dezenas de condicionantes. Então, reparam, é fácil de reparar que nós, quem, neste momento, aterra no nosso país e adquire uma propriedade, dá-se conta de um pecado original, que há tensão entre as normas. Por um lado, a lei por um lado dá e por outro lado reter. Isto depois leva-nos a outras questões, ainda. Esses direitos de propriedade continuam a ser, há aqueles direitos que já estão positivados na lei, a lei já, objetivamente, a lei já está escrita, já cria determinados direitos e cria determinados deveres, quando, por exemplo, as servidões, uma condicionante de interesse público como é uma servidão, na prática, obriga o proprietário a dar determinada serventia, a conceder determinado uso a terceiros ou ao coletivo do seu imóvel. Essa já é uma obrigação, já é um dever que o proprietário tem. Ou então, se for uma restrição de interesse público, o proprietário vê uma certa ablação dos seus direitos de propriedade. Por exemplo, para vos dar uma ideia, tem havido casos de pessoas que deliberam colocar a administração pública em tribunal quando consideram que o seu terreno, tendo passado a integrar uma zona não-nedificante e seja por que motivo for, houve uma ablação dos direitos de propriedade. Imaginemos um indivíduo que, com um caso célebre, que foi o caso da família Champalimau, que primeiro pediu autorização por urbanizar os terrenos da Praia do Urbano na década de 80, estou a citar de memória, os números andam por aí, este caso, de qualquer forma, está tudo muito bem documentado, isto deu asa processo em tribunal. Primeiro, foi concedido o direito de propriedade, o direito de urbanizar os seus terrenos na Praia do Urbano, depois com a criação do parque natural do plano de ordenamento da área de passagem protegida de Sintra de Cascais proibiu a construção e a família Champalimau colocou em tribunal o Estado por considerar que houve uma ablação, uma redução dos seus direitos de propriedade. Portanto, aqui já não estamos a falar de questões teóricas, nós estamos a falar de milhões, largos milhões de euros por hectare derivados de aquilo que a lei concede ou nega em termos de uso do solo. Estamos a falar de implicações profundas no mercado imobiliário. Agora, o nosso direito de propriedade também tem algumas outras características importantes que ainda não estão muito derrimidas em Portugal, a meu ver. O direito de propriedade é o quê? O FIOCAP também é um direito oponível a terceiros. O direito de propriedade consiste na prática de um título de propriedade que me permite a mim, proprietário, invocar as chances da autoridade para excluir um terceiro do uso de uma parcela do território nacional. Basicamente, é isto que é o direito de propriedade. Aquelas pessoas que dizem que o Estado não tem nada com a propriedade enganam-se oportunamente na potência do aparato de espécie de propriedade. Existia a propriedade na posse do direito de propriedade. Ora, o direito de propriedade é um direito oponível a terceiro, mas é um direito que é oponível a que queiram entrar na nossa propriedade, que queiram aproveitar-se da nossa propriedade, mas também dizem a um pensador, como lembrar de um par de reais do professor Pinto, já de fundo do professor Motopinto, não um filho, que diz que é um direito, o direito de propriedade também é um direito que sobre o vizinho. Isto é, se eu tiver uma propriedade em um prédio qualquer, eu posso tentar o meu vinho de usar a sua propriedade de formas que me prejudiquem. Se eu tiver um terreno contigo ao Paulo, por exemplo, e o Paulo decidir instalar uma pirotecnia ao lado da minha casa, eu posso recorrer ao tribunal e invocar, mesmo que tenha um direito subjetivo, de interditar que ele me ponha em perigo usando a sua propriedade de forma que me ponha em perigo a mim. Eu tenho um direito negativo. De igual modo, também, por exemplo, uma questão que está para ser derimida hoje em dia é a questão do ruído de vizinhança perante o alojamento local. É certo que agora com a Covid o alojamento local, já deixou, pelos vistos, está mais muito que vivo. Mas, por exemplo, é uma coisa que me espanta, é como é que com tantos conflitos de vizinhança que houve entre condóminos de propriedades verticais, de propriedades horizontais, entre apartamentos que eram utilizados para alojamento local, o alojamento está, francamente, a prejudicá-lo. E não concerne as florestas que particularmente nos interessa, que é nós considerarmos se o proprietário de um terreno, isto é um tema muito quente no sentido literal e no sentido figurado, que é que direito tem um proprietário de um terreno de exigir que o vizinho faça bem e corretamente a gestão da sua floresta de forma a diminuir o risco de incêndio. Este é um tema muito prático e que seguramente interessará as pessoas que estão connosco a escutar este tema. Agora, se nós considerarmos que o direito de propriedade inclui direitos sobre o vizinho, inclui direitos negativos sobre o vizinho, nós poderíamos sentir-nos considerados a pensar, então, tem o proprietário por exemplo de uma casa que está no meio do campo, de uma mata que está bem gerida no meio do campo, direito a exigir ao vizinho que faça a correta gestão da sua mata? Esta é uma questão da mais extraordinária importância do nosso país porque muitas vezes disto vai depender, disto vai depender a questão, por exemplo, de uma gestão correta das faixas de gestão de combustível, não apenas das faixas de gestão de combustível, mas de toda a matriz da paisagem. De cada vez, nós hoje em dia, por exemplo, sabe-se, nós sabemos que de acordo com os diversos modelos de combustível que ocupam o solo, isto é, de acordo com os diversos tipos de vegetação que está a cobrir um determinado tipo de solo, a carga energética que é libertada de incêndio, varia muito consoante, nós temos arravados, prados, matos, hortas, bosques de fusto alto, pastagens, o que seja. E nós sabemos que algumas das maiores cargas de combustível com maior carga energética no nosso país são os terrenos abandonados e invadidos por matos. Dito isto, de outra forma, um terreno inculto maximiza a carga energética e maximiza o risco para terceiros. Pode, pode o proprietário de um terreno colocar o vizinho em tribunal porque o vizinho não tendo cultivado o seu terreno colocou os terrenos da pessoa do queixoso em risco? Esta é uma questão para a qual ainda não existe muita jurisprudência no nosso país e a doutrina ainda não é clara. Mas se começasse a haver por exemplo uma lógica de condomínio em que todos os proprietários são obrigados a dar alguma forma de gestão e de cultivo dos seus terrenos para não colocar o vizinho em perigo, então nós já temos uma questão em que os direitos de propriedade já têm de se resolver não apenas a relação entre o privado e os planos de ordenamento do território que são impostos pelo Estado, mas os direitos de propriedade já são chamados a enfrentar problemas horizontais digamos assim de litígio entre proprietários. Isto é, quando nós muitas vezes falamos do ordenamento do território como uma questão em que é preciso o Estado os proprietários não estão de acordo com aquilo que o Estado pretende para o território nós estamos apenas a exclamificar parte do problema. o problema do ordenamento do território é também resolver problemas de vizinhança e de litígio entre proprietários e nesse aspecto e nesse aspecto a nossa legislação tem este pecado original em que à medida que os terrenos cada vez uma maior porcentagem do nosso país vai ficando abandonado vai aumentando o risco de incêndio e cada vez que aumenta o risco de incêndio os que ficam no terreno vão ver a sua vida cada vez e os seus bens e as suas propriedades cada vez em maior risco de dano e portanto já é-se aqui uma dinâmica em que ou todos cultivam ou então se alguns começam a abandonar os que lá ficam vão ter de abandonar porque o risco de incêndio é demasiado elevado e quem diz incêndio diz outras pragas por exemplo se uma pessoa tiver se uma pessoa tiver um pinhal uma pessoa que tenha um pinhal muito bem mantido por mais saudável que tenha que ele seja se os vizinhos em redor não cuidarem de eliminar as pragas e doenças dos pinhais o justo aquela pessoa que lá está a gerir o seu terreno vai sofrer com as consequências da má gestão dos vizinhos esta é uma questão da nossa propriedade do nosso direito de propriedade que está por gerir e de integrar devidamente nos planos de ordenamento do território no meu entender há outra questão do nosso direito de propriedade que é muito muito suigênese que é quando é que se extingue o direito de propriedade o código civil o código civil como é que se extingue o direito de propriedade e como é que se adquire a propriedade o código civil considera que a titularidade dos bens móveis se extingue o abandono isto é se eu deixar se eu deixar o meu telefone se eu deixar o meu carro estacionado na rua de tal forma de negligenciar que seja visível o ânimos de o abandonar que haja provas manifestas de que por falta de manutenção e cuidado daquele objeto móvel que é deixado na via pública ou deixado em outro espaço ou num terreno privado e há sinais evidentes de incúria que tornam claro que eu já não desejo aquele imóvel para mim então a propriedade extingue-se e quem o encontrar pode ficar com ele um jurista diria que isto é uso campeão ou aquisição originária o povo diz que isto é achado não é roubado e de facto é assim e de facto é assim uma pessoa pode com toda a legitimidade jurídica assemelhar-se apropriar-se de um bem móvel que tenha sido deixado ao abandono mas não assim com os bens imóveis a titularidade dos bens imóveis não se extingue pelo abandono no sentido em que não se extingue pela incúria pelo maltrato ou pelo subaproveitamento dos imóveis a propriedade é como os diamantes é para sempre é para sempre exceto se entretanto sobreviver a uso campeão isto é se alguém durante um período que pode variar entre 5 a 15 anos consoante é de boa ou de má fé cultivar o terreno ou usar o terreno como se fosse seu e o proprietário não manifestar-se nada contra então nesse caso dá-se a uso campeão em que nesse caso dá-se a uso campeão o que significa que na uso campeão é uma questão muito curiosa que é uma aquisição por uso campeão em que se considera que o proprietário nunca teve dono o prédio nunca teve dono portanto é uma aquisição original quando a pessoa adquire um terreno por uso campeão não está a ficar com o terreno de outra pessoa porque entretanto juridicamente é como se tivesse caducado a titularidade nesse instante e tivesse tomado posse portanto é mais uma vez achado não é roubado mas nesse caso praticado com os imóveis isto significa também muito concretamente que os cerca de 35% do nosso território que estão incultos a menos que alguém faça uso campeão nunca a propriedade nunca se vai esgotar a propriedade desses imóveis essa propriedade vai ser continuada a ser transmitida de herdeiro para herdeiro até ao infinito e mais além a menos que das duas uma ou o Estado ou alguém tome conta dos imóveis por uso campeão como já disse ou então que a administração pública faça uma ação judicial para determinar se há ou não herdeiros e então o Estado tem de provar exaustivamentos no tribunal que não há quaisquer herdeiros e então é que de acordo também nos termos do Código Civil o Estado é proprietário de todas as heranças sem herdeiro conhecido e por consequência então o Estado pode tomar posse mas enquanto não houver essa ação judicial para demonstrar que não há herdeiro o Estado não pode tomar posse isto significa basicamente que em muitos desses 3 milhões e meio de hectares do nosso país não podem ser adquiridos senão por uso campeão se ninguém tiver uso campeão daqui a 200 anos pode vir o tataraneto do 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 titular do terreno reclamar os terrenos como se fossem seus e entretanto o horário público vai ficar esses 20 anos para ter os inscritos no terreno em culto horário por não receber receitas de IMI porque a maior parte deles estão isentos de IMI e enfim há custos de oportunidade económicos ambientais sociais etc etc por este abandono esta é uma característica muito curiosa do direito de propriedade outra questão curiosa do direito de propriedade em Portugal que era preciso serista não é propriamente o direito de propriedade mas o direito fiscal associado aos prédios rústicos que é algo que está agora a ser tratado pela legislação dos cerca de 12 milhões de prédios rústicos que é em Portugal cerca de a maior parte deles com menos de um hectare a maior parte 3 milhões estão isentos de IMI e a esmagadora maioria dos restantes prédios rústicos pagam poucas dezenas de cêntimos por hectare por ano de IMI a receita fiscal do IMI é negligenciável ao mesmo tempo o Estado neste momento está a gastar dezenas de euros por hectare por ano na prevenção e combate a incêndios já nem sei quanto será o orçamento deste ano mas tem andado na totalidade o Estado tem estado a gastar seguramente para cima de 20 euros há alguns anos pode-se receber a gastar mais de 50 por ano na prevenção e combate a incêndios mas é evidente que esta prevenção e combate a incêndios é muito assimétrica não é o mesmo prevenção e combate a incêndios nas serras do centro de Portugal do que aquelas que se dão no Alentejo em Almodóvo ou em Merto onde praticamente não há incêndios porque não há combustível ou seja o que nós temos aqui uma questão é que estes terrenos abandonados não contribuem para o horário mas o facto de estarem abandonados drena receitas do horário para a operação fútil de combater incêndios que vão voltar a reimagir passado 5, 10 anos enquanto os terrenos estiverem abandonados é inevitável é inevitável assim que o coberto de combustível se regenerar os terrenos vão voltar a arder vão voltar a arder a floresta natural em muitas das zonas do nosso país não vai regenerar se a floresta natural regenerasse sobreiras asinheiras sequinhos com as outras zonas do país se a floresta original regenerasse e o bosque fechasse e ensombrasse e deixasse de haver abustos no subcoberto quando temos um bosque maduro o risco de incêndio diminuiria mas isso não vai acontecer porque não há banco de sementes suficiente para regenerar o bosque portanto nós temos esta questão que o direito fiscal no nosso país está a convidar ao abandono o direito fiscal não tem sobre o património em Portugal não tem aquela função disciplinadora que deveria ser premiar quem cultiva e quem aproveita e desincentivar quem não usa o direito fiscal se fosse bem aplicado com as devidas deduções significaria que quem cultiva o seu terreno não pagaria na prática em mim e só pagaria quem o mantém abandonado faço uma questão breve à parte quando falo do direito fiscal aplicado ao ordenamento do território eu falo sempre incentivar ou desincentivar e premiar nunca falo em castigar porque é importante ser visto que os impostos não são castigo os castigos é questão do direito penal os castigos é questão do direito penal os impostos são uma relação de boa vontade e nunca se pode dizer vamos criar um imposto para castigar fulano tal e tal nunca se pode dizer isso isso não isso é tabu não haver um cordão sanitário entre o direito fiscal e o direito penal outra questão e só para terminar que esta questão já vai longa e é um bocado abstrata colocada nestes termos que são muitos exemplos concretos mas já lá iremos na discussão é a questão do direito sucessório em Portugal a maior parte da propriedade de imóvel a aquisição de propriedade pode ser feita por várias formas pode ser feita por aquisição originária isto é uma pessoa encontra um objeto que não tem dono pode ser feita o objeto não estou a dizer um imóvel um objeto que não tem dono pode ser feita por uso de campeão que é uma derivação da aquisição da aquisição primitiva do imóvel pode ser feita por aquisição comercial por transação a pessoa compra pode ser feita por cedência por doação mas também pode adquirir por herança a herança é a principal forma de aquisição do património fundiário agora num país como o nosso em que o direito fiscal é muito é muito baixo sobre os imóveis é um quando o direito fiscal é muito reduzido sobre os imóveis e muito elevado sobre os salários sobre os rendimentos das empresas como é o nosso caso um sistema fiscal desses que pune que na prática pune eu disse o termo punir incorretamente que desincentiva a atividade empresarial e desincentiva o trabalho e investimento em atividades produtivas porque é que o nosso terreno faz isto vamos pôr as coisas entre estes termos a fiscalidade pode assentar essencialmente num tripé a fiscalidade pode incidir sobre o consumo pode incidir sobre os rendimentos ou pode incidir sobre o património se nós taxarmos os rendimentos das empresas os salários e os rendimentos das empresas o que vai acontecer é que a economia deprime-se porque deixa de haver da parte das empresas incentivo para a inovação da parte dos trabalhadores incentivo para o trabalho as pessoas sentem para que estão a trabalhar para que estão a investir se o Estado leva tudo a impostos se houver tributação sobre o consumo imposto sobre gasolina sobre o IVA etc etc a economia deprimos as pessoas consomem menos se houver agravamento da tributação sobre o património o que é que acontece o que acontece é que os imóveis que estão vazios os terrenos que estão incultos imediatamente esse Estado subaproveitamento é desincentivado e eles passam a estar todos arrendados ou à venda e os preços do imobiliário baixa esta é uma questão razoavelmente incontroversa entre os fiscalistas nisto aqui tanto um social-democrata sueco como um libertário norte-americano estão todos de acordo até o próprio Milton Friedman que detestava tudo o que tivesse a ver com intervenções estatais dizia que a tributação do património é o único imposto justo e eficiente que há porque é o único que não deprime a economia pelo contrário estimula para ser este paradoxo as rendas das casas as rendas dos terrenos rústicos o preço a compra e venda de imóveis tudo isso baixava os preços aliás nós nós em Portugal temos dos imis a tributação sobre o património deve ser é preciso fazer conta casa a casa mas é das mais baixas de todo todo o acidente mesmo nos Estados Unidos que um país que abomina os impostos tem uma tributação muito mais forte no património e muito mais baixa na tributação dos salários e do consumo mas de qualquer forma como eu dizia o nosso direito fiscal o nosso direito fiscal não faz com que não estimula não faz com que os imóveis sejam postos a bom uso sejam rendados sejam vendidos sejam cultivados não estimula pelo contrário se estimula mas ao mesmo tempo o nosso direito sucessório tem alguns problemas a maior parte das pessoas adquirem os imóveis particularmente os rústicos por herança e o que é que acontece quando morre o dito cujo o de cujo o proprietário de um imóvel tem de haver um período de habilitação de herdeiros e depois tem de haver um período para partilhas o período de habilitação de herdeiros na prática em Portugal estende-se até ao infinito não há um limite temporal não há um limite em que passado x tempo o Estado a Administração Pública faça um cruzamento dos dados em que quais são os prédios que esta pessoa tem ninguém estes são os prédios ninguém se habilitou como herdeiro então o Estado o Estado declara-se herdeiro e faz alguma coisa com os imóveis vende-os em haste pública arrenda ou o estando faz não há e portanto nós temos sujeitos aqui em Portugal em que muitas circunstâncias morre alguém com ou sem herdeiros que tem terrenos no campo e durante muito tempo não se sabe onde andou os herdeiros mas a lei protege os herdeiros esses herdeiros podem estar em parte incerta vamos esperar por eles vamos esperar por eles até ao infinito porque a particularidade não se extingue e portanto não há uma forma de resolver em tempo útil a questão da habilitação dos herdeiros mas depois também não há uma forma de resolver em tempo útil as partilhas as partilhas podem se arrastar durante as ações morre o titular do terreno morrem os filhos do titular do terreno morrem os netos e a certa altura os bisnetos que já nem se conhecem são primos em segundo grau têm todos imóveis ninguém se entende e as partilhas não se resolvem e como entretanto o IMI é muito baixo também não há um desincentivo por via de fiscal para que eles enfim se despachem resolvam as partilhas e façam alguma coisa com isso a figura também dos herdeiros de fulano de tal não é uma figura jurídica como uma pessoa coletiva como a empresa ou como como a empresa ou como uma associação não é uma figura jurídica muito inoperativa o cabeça de casal representante dos herdeiros não tem os poderes de um gestor de uma empresa de um sócio gerente não tem os poderes e portanto o que é que está a acontecer aqui em Portugal é que à medida que as pessoas saem dos campos deixam os treinos incultos o IMI é baixo não há nenhum desincentivo não há nenhuma fiscalidade não faz com que eles se sintam compelidos a fazer alguma coisa a arrendar ao vizinho a vender doar o que seja a cultivar não se sentem não se sentem isso e por outro lado à medida o direito sucessório também não faz com que eles resolvam as partilhas e se decidam quem é que é o titular resultado nós temos um território cujos prédios já estão cada vez já são reduzidos mas depois a titularidade desses prédios ainda é mais ainda é mais fragmentada não é invulgar aqui na região centro encontrarmos prédios rústicos antigos de meio hectare que pertencem a 20 primos em segundo grau que nunca se falaram e pertencem a 20 primos agora enquanto falamos porque daqui a uma geração já são 30 ou 40 e portanto este problema é gravíssimo é um problema conexo aos direitos de propriedade só mesmo desculpa desculpa era só para dar algum tempo depois espera para o depósito também mas sim sim termina é aqui um semestre não é mas só mesmo para terminar isto depois leva-nos tudo à questão de escala num país o nosso país quando se diz que o nosso país não tem vocação é um país com vocação florestal estamos a ser simpáticos estamos a dizer que é um país que não tem vocação agrícola porque na verdade os nossos solos comparativamente à média europeia são tão pouco produtivos para a agricultura que a floresta é o pouco que se consegue mas a questão é que para a floresta para termos uma floresta eficaz nós temos de ter escala temos de ter grandes unidades de gestão os proprietários ou se associam todos entre si ou há um grande em parcelamento ou então vendem e alguém compre aquilo tudo qualquer coisa assim tendo a haver grandes unidades de gestão mas com este esquema com esta situação que nós temos de fragmentação da propriedade fragmentação da titularidade da mesma uma fiscalidade que não desincentiva o subaproveitamento e pelo contrário a fiscalidade tributa-se pouco o património portanto o imóvel está ali temos uma quinta que está abandonada para uma insignificância não paga nada de IME mas depois se alguém se lembra de arrendar para começar a cultivar então aí vai ter de pagar IRC vai ter de pagar IRC vai ter de pagar IRC quer dizer há começaste a produzir então para impostos não é? não produzes o terreno está ali abandonado que é um custo de oportunidade e tem externalidades ambientais e económicas tremendas então aí tem isenção fiscal não faz sentido a fiscalidade está a funcionar contra nós e já nem falo depois da questão da fiscalidade verde que também seria seria muito importante e portanto é que todos estes problemas da propriedade têm de ser resolvidos para nós conseguirmos entender afinal de contas esclarecer qual é a função ambiental da propriedade esclarecê-la doutrinariamente de uma forma muito sólida que faça a jurisprudência não estou a dizer que não haja alguma jurisprudência ah mas ainda não é o suficiente e por outro lado resolvermos as questões conexas como o direito sucessório a questão do direito fiscal para enfim desbloquear todo este problema do nosso país enfim eu já me larguei muitíssimo e se calhar agora passávamos a palavra para não estar aqui a monopolizar a monopolizar muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado Pedro eu passava então a condução dos trabalhos ao Miguel Milões Miguel obrigadíssimo muito obrigado Pedro Bingro do Amaral é ser um prazer enorme ouvi-lo até porque aprendemos sempre muito consigo e eu acho que faz aqui uma espécie de triângulo em termos de legislação que condiciona o proprietário e a relação com a propriedade nomeadamente a constituição o código civil e as condicionantes do PDM mas depois há todas aquelas dezenas de condicionantes que foi também enumerando ao ponto de dizer que a lei que por um lado dá e por outro tira e portanto isto leva-me aqui a resumir com três ideias que me parecem muito claras primeiro que é uma área muito complexa aquela sobre a qual estamos a falar depois em segundo lugar que cada caso é um caso e que deve ser analisado sempre de forma particular até porque vimos pelas suas explicações que há casos muito diferentes e em terceiro lugar e me parece-me o mais importante até para levarmos agora aqui ao campo das questões ainda há muito para fazer nesta matéria bom e começava com uma pergunta que foi colocada pelo José Barros algo muito concreto precisamente acerca do direito de propriedade que tem a ver com os cogumelos silvestres eles nascem na propriedade de alguém eles são ou não são do dono da propriedade eu posso entrar nessa propriedade e colhê-los como sendo para mim bom neste momento existe um vazio legal em relação à legislação da colheita de cogumelos e de espargos havia um decreto de lei já não lembro do que era da década de 80 ou de 90 que entretanto já foi revogado que era absolutamente claro que os cogumelos e os espargos que é uma o espargo é uma planta interessante para a alimentação mas que é muito esquecida mas que é muito abundante no nosso país portanto se forem fazer recolecção de cogumelos recolham também espargos na primavera que é quando eles são bons mas neste momento há um vazio legal uma pessoa pode pode apanhar os cogumelos sem qualquer restrição a contrapelo daquilo que se passa por exemplo em Espanha onde há uma autêntica indústria de recolecção de cogumelos já cotadas micológicas e as pessoas e há terrenos em Portugal isso não está não está regulado o que significa que na prática o proprietário de um terreno pode é proibir a entrada de uma pessoa no seu terreno e ao proibir enfim não permite que ele seja fisicamente recolhido não permite mas por outro lado imaginemos uma pessoa que tem um terreno e por um terreno passa uma serventia a pessoa é obrigada a dar uma serventia para acessar a ribeira ou poço ou seja a lei é omissa contra a propriedade dos cogumelos que lá caixem espontaneamente se foi uma árvore plantada pelo dono do terreno e tudo mais uma árvore que teve aula comercial isso não há dúvida que é uma benfeitoria que lá foi colocada pelo proprietário e o proprietário tem direito a ela mas se é algo que a natureza traz é um bem trazido pelo vento a lei é omissa a pessoa poderá recolher os cogumelos assim possa entrar na propriedade portanto neste momento o proprietário de um terreno se não quer que lhe recolham os cogumelos tem que fazer é evitar o terreno por lá no sinal propriedade privada proibida entrar mas se houver uma serventia já não pode fazer isso agora é importante ser dito que isto tem alguns paralelos com aquilo que se passa com a caça por exemplo a legislação determina que há países na Europa que determinam que a caça pertence ao dono do terreno onde ela ocorre é o que acontece por exemplo nos países do norte da Europa o animal de caça pertence ao terreno onde ela está em Portugal o animal caçado pertence a quem a matou desde que tenha licença para matar quem a matou depois por acaso depois há legislações há coisas curiosíssimas alguém dá o primeiro tiro o animal fica ferido o segundo é que mata uma pessoa encontra o animal outro fere o animal a quem é que pertence depois há questões bizantinas a esse respeito mas o princípio da nossa lei é que o animal caçado resulta do esforço da natureza que percorre os terrenos todos e portanto não pertence necessariamente ao proprietário do terreno onde casualmente ele ali ocorre com os cogumelos é um bocado a mesma coisa ou melhor já não é a mesma coisa porque a lei já não existe mas na prática está subentendido isso quer dizer que não é uma benfeitoria portanto qualquer pessoa pode ir para os espargos curiosamente agora foi criada uma nova área de paisagem protegida regional aqui na Serra de Sicoe Alveiaza eu até tive alguma parte a representar nisso que foi uma das primeiras pessoas a sugerir isso e uma das sugestões que eu fiz para esse parque foi que se regulamentasse essa área de paisagem protegida regulamentasse a recolha de cogumelos e de espargos aqui nesta zona para enfim preencher esse vazio legal que até agora existe quem está muito contente com isto são os os micologistas amadores e profissionais espanhóis que no outono vêm assim aos magotes de Espanha recolher este sistema maravilha quer dizer temos aqui 3 milhões e meio de hectares abandonados sem legislação que regulamenta a recolha de cogumelos e de espargos então isto para recolher espargos é uma maravilha pode ganhar centenas de euros num dia se souber se for um bom recoletor por dia pode pôr como meias onde quer e tudo mais isto é o faroeste literalmente e em todos os sentidos e precisamente há pouco quando falava da falta de jurisprudência em muitos destes contextos bastante complexos aqui o André questionava-o acerca da competência dos nossos magistrados se estão ou não capacitados para deliberar sobre questões de direito de propriedade que estão associadas à gestão florestal e à preservação ambiental se há se há falta desta jurisprudência há atenção já há alguma jurisprudência mas não é no meu entender suficiente em primeiro lugar porque como é que eu ia dizer isto as leis não nascem todas iguais ah é aqui as leis uma lei é mais importante que um decreto lei um decreto lei mais importante que um despacho e por aí fora por aí fora mas de facto nem todas as leis são iguais por exemplo se nós pensarmos no nosso código civil o nosso código civil supostamente deveria subordinar-se à constituição da República Portuguesa mas a verdade é que as constituições vão e vêm e o código civil permanece o código civil é sagrado o código civil de Seabra resistiu à queda da monarquia resistiu a uma série de questões mas o que é que eu quero dizer é que entre aquilo que determina uma legislação ambiental e aquilo que determina o código civil pode haver toda a jurisprudência nova em matérias de ambiente mas essa jurisprudência vai ter de enfrentar uma jurisprudência muito mais forte em favor da defesa dos direitos de propriedade ou seja o que eu quero dizer é que neste momento a jurisprudência dá uma enorme força ao direito de propriedade a função social e a função de propriedade em Portugal é muito pouco tida em conta na nossa jurisdição a função ambiental então é praticamente inexistente é praticamente inexistente agora isto vai demorar muito tempo a ser mudado até porque nós em Portugal temos o triste hábito de funcionarmos de termos o nosso ordenamento do território eu diria muito pouco articulado com a jurisdição quer dizer nós temos excelentes excelentes agrónomos arquitetos urbanistas paisagistas por aí fora temos tudo isso mas depois a legislação que é feita a legislação que é feita em matérias de ambientes e de de ordenamento do território é feita essencialmente por os juristas cuja principal preocupação é estimar até que ponto é que a nova legislação está de acordo com aquilo que determina o código civil e a constituição e a legislação previamente existente ou seja como é que eu ia te explicar isto a jurisprudência está basicamente blindada em favor dos direitos de propriedade e de acordo com uma doutrina que vai secundarizar a função social e a função ambiental da propriedade por mais técnica e cientificamente informados que estejam os magistrados isto de outra forma isto é como dizer que uma coisa é a informação técnica ou científica outra coisa é que o que nós fazemos dessa informação técnica ou científica o que é que vai prevalecer precisamente o Sérgio Branco questionou se o Estado obriga os produtores a limpar os seus terrenos porque é que o Estado não é também obrigado a expropriar estes terrenos e gera floresta como quer e eu acrescentaria a jeito se calhar de provocação se será que é vantajoso se isso seria vantajoso o Estado expropriar estes terrenos que não estão limpos tendo em conta que muitas vezes os próprios terrenos do Estado não são exemplo para ninguém ou seja teríamos alguma vantagem nisso? Bom em primeiro lugar temos que ver que em Portugal a expropriação faz-se nos termos do Código de Expropriações e o Código de Expropriações implica que para se calcular o valor do imóvel vai-se ter em conta entre outras coisas por exemplo os usos permitidos em sede do plano de diretora municipal o que significa o seguinte imaginemos que na periferia a maior parte das faixas de gestão de combustível estão a maior parte das faixas de gestão de combustível uma grande parte dela não diga que ela junta as estradas mas junta em redor dos aglomerados estão em perímetro de urbanizável ou seja nós estamos a falar de terrenos que por hectare podem facilmente valer 1 ou 2 milhões de euros por hectare agora depois há aqui coisas curiosas muitas vezes os terrenos podem estar no mercado a 1 ou 2 milhões de euros por hectare mas depois em termos de valor patrimonial tributário valem 1 milésimo disso e pagam uma insignificância pagam como se fossem solos rústicos eles são vendidos são postos à venda como se fossem urbanizáveis mas para fins tributários praticamente são tidos em conta como se fossem solos rústicos e às vezes até chegam a estar isentos de mim isto significa o quê? Significa que o Estado se quiser expropriar esses terrenos bom eu não creio que o orçamento de Estado servisse o Estado iria à falência não é possível não é possível e depois há aquele paradoxo que em Portugal que é um paradoxo não é em Portugal é um paradoxo em todos os países que se passam em relação ao imóvel as pessoas têm dois comportamentos em relação ao valor dos seus imóveis quando são vendedores e quando são compradores às vezes se uma pessoa quer comprar é aquele caso típico se vai um inspetor de finanças calcular o valor patrimonial tributário de um prédio a pessoa diz este terreno não vale nada este terreno está em culto não vale nada se logo em seguida o inspetor das finanças sair e aparecer alguém a que acompanha o terreno o terreno já vale umas minas de potosí já vale uma fortuna muda automaticamente esta questão esta esquizofania tem de ser resolvida ou seja mas voltando à questão o Estado expropriado não no atual termo dos códigos de expropriações não no atual termo do sistema fiscal o Estado deveria poder expropriar pelo valor patrimonial tributário mas enquanto o valor patrimonial tributário for calculado como é e o código de expropriações for permitir que a valorização do imóvel tenha em conta expectativas de valorização futura na prática de organização não é possível não é viável haver expropriações relacionado com este assunto o Gonçalo Diniz acaba mesmo de perguntar agora se por acaso a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada poderá no futuro servir como um mecanismo legalmente para que o Estado justifique que uma dada propriedade não tem dono e assim possa tomar posse desses terrenos é essa a intenção aliás a legislação prevê que existe um entanto já houve alguns ajustes eu posso estar a falhar em algum detalhe mas na essência é isto atenção que vamos ver qual é a fundamentação legal a nossa Constituição da República Portuguesa estipula que o Estado deve expropriar os meios de produção ou abandono isso está claro a mesma Constituição que por outro lado consagra o direito à propriedade privada mas por outro lado diz que o Estado tem o poder de expropriar os meios de produção ou abandono depois aqui o quid da questão o diabo está nos detalhes é saber nos termos de códigos de expropriações quanto é que vai ter de pagar porque atenção que em Portugal e particularmente até à década de 2000 2010 havia muitas pessoas que compravam terrenos para depois poderem ser expropriados pelo Estado a um preço dezenas ou centenas de vezes superior àquilo que eu tinha adquirido foi um negócio churro vejo o que aconteceu no canal do TGV vejo muitas autoestradas vejo o que estava a acontecer com o aeroporto da Rota e tudo mais é um negócio ser expropriado pelo Estado é um negócio churro se uma pessoa souber onde é que o Estado vai expropriar terrenos vai lá compra os terrenos com uma insignificância e depois manipulando os planos diretores municipais manipulando os planos de todas essas questões se estiver politicamente colocado para isso pode fazer um sonho e houve fortunas no nosso país a ser feitas com isto e se quiserem ilustrações do que estou a dizer vejam os processos judiciais que estão associados por exemplo a reclassificações de terreno ao longo do canal do TGV no Conselho da Moita em Lisboa e tudo mais vejam ou vejam os processos de expropriação de terrenos para a construção de autostradas e podem ver abundantemente isso mas agora o ponto onde eu queria chegar é agora perdi um bocado o fio a minha peço desculpa não faz mal temos também aqui uma pergunta relacionada com este assunto do Pedro Portugal que nos fala de um decreto de lei muito específico o decreto de lei número 15 de 2019 que no fundo estabelece o procedimento de identificação e reconhecimento da situação de prédio rústico ou misto sem dono conhecido e portanto daí que esteja relacionado um pouco com este assunto havendo uma fase transitória de 15 anos e ele pergunta-lhe se por acaso tem conhecimento se este decreto está a ser está a ter alguma aplicação prática Sim, atenção que só uma questão em relação à pergunta esta pergunta relaciona-se quanto eu aprendi o fio a minha o que estava previsto é que o Estado faz o cadastro geométrico já naqueles conselhos pilotos para depois mais tarde serem expandidos ao resto do país é preciso ver que Portugal a norte do TES são muito poucos municípios que têm cadastro geométrico quando eu digo cadastro geométrico é porque o nosso cadastro tinha esta questão curiosa havia um registro nas finanças outro registro outro registro de propriedade um registro de finanças e depois supostamente havia haver um registro em separado no Instituto Geográfico e Cadastral que é o registro geométrico que é o mapa propriamente das propriedades então muitas das pessoas têm o título de propriedade mas não têm o mapa a dizer onde é que ela está que é um absurdo e depois as finanças ainda têm um outro registro e agora com o balcão único da propriedade quer-se que cada prédio tenha um só registro para fins fiscais para fins de propriedade e para fins cartográficos mas agora o que eu queria dizer a resolução que saiu previa que o Estado iria realizar o cadastro geométrico iria iria realizar o cadastro geométrico e iria apresentá-lo publicamente sob a forma de editais etc. consultas públicas e se no intervalo de dois anos ninguém se manifestasse como proprietário e apresentasse os documentos a prova de titularidade daqueles imóveis aqueles imóveis portanto que fossem sem dono conhecido passados dois anos do seu cadastro geométrico iriam passar à posse do Estado à posse e não à propriedade porque é importante ver que o nosso direito distingue o nosso direito aliás o direito romano em geral distingue posse de propriedade um bem pode ser de minha propriedade mas está na posse do pau por exemplo é isto que se passa quando alguém aluga um imóvel a alguém na prática a propriedade é de um que está na posse do outro portanto o Estado os imóveis passam à posse do Estado a legislação é clara nisto na escolha de palavras não foi casual e ao fim de 15 anos e ao fim de 15 anos se não houve-se nenhum proprietário reclamar então passam à propriedade do Estado isto é efetivamente o uso campeão finalmente é preciso dizer que ainda o artigo salvo erro 1345 do Código Civil que já o Código Civil de 1966 que é o que está em vigor com muitas revisões estipula preto no banco que pertencem aos Estados imóveis sem dono conhecido é preciso ver que quando esta norma foi criada e que também já deriva do Código Civil que se abre é uma norma que visava resolver uma questão que é que numa altura em que estavam-se a formar gandras estavam-se a formar as lesírias os sedimentos estavam a criar novos terrenos no litoral português pensem nas dunas de mira na gafanha da Nazaré pensem em todos estes terrenos a ideia é a quem é que potenciam os novos terrenos que o Estado ia depositando a quem é que potenciam os mochões que estão a ser depositados na lesíria bom, potenciam ao Estado mas essa mesma norma por ser assim suficientemente abstrata é aplicável neste caso ou seja o que eu quero dizer é que esta história do Estado fazer o cadastro geométrico e primeiro tomar posse e depois tomar propriedade ao fim de 15 anos tem fundamento constitucional e tem fundamento em pelo menos duas normas do Código Civil a norma do uso campeão e a norma dos imóveis sem não de conhecido agora qual é a eficácia que isto está a ter ainda é muito cedo para dizer porque estes processos neste momento o cadastro geométrico já está concluído em Oliveira do Hospital está concluído em Miga está concluído numa feiguesia a Obregaria das Doce ao Boerro ou a Obregaria Velha a Obregaria Velha em Pombal e é caso para dizer que dos últimos registros que eu tive acesso fez-se o cadastro geométrico e entre 30% a 35% dos prédios não apareceu nenhum proprietário ninguém os reclamou Pedro 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 Binger do Amaral muito obrigado o nosso tempo chegou ao fim estaríamos aqui como o próprio disse durante um semestre a falar sobre os deveres decorrentes do direito de propriedade e os espaços florestais passo a palavra ao Paulo Pimenta de Castro para fechar esta sessão Obrigado Miguel Mildões obrigado Pedro Binger efetivamente um semestre um semestre seria suficiente eu quero agradecer a todos a participação em especial ao Pedro Binger pela clareza da intervenção e a excelente condução dos trabalhos que fez o Miguel Mildões nós só para dizer que nós iremos publicar o vídeo desta sessão amanhã para quem para quem queira rever algumas das intervenções ou queira assistir a esta tertúlia o possa fazer enfim como no direito sucessório há de eterno pelo menos enquanto existir internet ou facebook e youtube a todos o meu muito obrigado e na próxima tertúlia será em princípio dia 4 de dezembro com um tema substancialmente diferente mas que se interrelacionem com a questão dos serviços dos ecossistemas a todos muito obrigado e uma muito boa noite boa noite hoje está convosco amém amém e uma boa noite e uma boa noite a todos e uma boa noite Obrigado.